E aí, pessoas não pessoas, coisas não, coisas geeks e não geeks, nerds e não nerds. Já falamos aqui que Bill e Ted tá voltando pra tela dos cinemas em 2020. E uma pessoa ligada à produção, vou até dizer quem é, né, nas redes sociais, vou dizer aqui todas as fontes, né, porque as pessoas estão acostumando agora a dar fake news e depois quando as notícias são verdadeiras a duvidar delas. Então, o Ed Solomon, que é o roteirista de Bill e Ted, divulgou na sua conta do Twitter estas fotos que eu vou mostrar essa primeira e depois a outra. Quem são? É a versão feminina de Bill e Ted, vão inverter gêneros como fizeram com o Cassio Fantasmas e alguns outros superfilmes aí? Não, é simplesmente atrizes que foram escolhidas pra fazer as filhas deles, porque na história nova eles são cinquentões e estão aí num dilema, continua a vida familiar ou seguem a carreira de astros do rock? Então, essas mulheres que são a Samara Waven e a Bridget Lady Pine, elas duas aí, respectivamente, elas foram escolhidas pra viver as filhas de Bill e Ted. Algumas pessoas, agora isso sim é um rumor, pode se confirmar ou não, dizem que depois disso quem vai seguir a franquia são elas duas. Elas serão as pessoas que vão viajar no tempo no lugar de Bill e Ted. O que vai acontecer? Muito obscuro, ainda não temos mais detalhes, mas quando tivermos vamos trazer pra vocês. Se bem que isso é um detalhe bem bacana de saber, que as filhas do Bill e Ted já foram escolhidas e vão existir, ou melhor, já existem. E você vai curtindo, compartilhando, se inscrevendo, clicando no sininho pra receber notificação de quando tiver vídeo novo. Te espero aqui na próxima, se tiver nas redes sociais, nos segue lá e tchau.